Na verdade, foi um desespero de momento. Uns três meses de namoro, fazer uma tatuagem com o nome dela, escrever Eterno aí embaixo. Então, na intenção de salvar um relacionamento que já estava no fim. É um símbolo que eu carregava comigo num momento que eu considerava que fosse eterno. Na hora, a gente acha que vai ser pra sempre e acaba não sendo pra sempre. Ela fala assim, quando é que você vai tirar isso? Eu não aguento mais. Ela tá há dois anos falando. Então, apesar dela ser vachada, ela já falou, olha, fui fila do Flamengo do que o nome da Aiza aí. Então, dá seus filhos. Eu vou fazer o primeiro escudo do Flamengo. Simboliza que é tudo pra mim, desde o começo da minha vida. Exatamente próximo ao pulso, que simboliza a importância do que é o Flamengo na minha vida. É um sonho realizado, né? Eu tatuar o Flamengo na pele. Eu tô muito feliz, assim, eu acho que 12 anos depois, né? Fazer um golaço desse. E agora tá marcado na pele, né? Mais do que nunca, eu vou carregar pra sempre comigo. Já tá legal, o jeito que tá. Eu tenho certeza que quando finalizar, vai ficar sensacional. Ficou melhor do que eu imaginava. O amor é eterno. Onde estiver, estarei. Vamos ver, Mengão. Eu tenho certeza que 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 eu